Olá pessoal, tudo bem com vocês? Veja agora no News Show. Resumo semanal da novela As Aventuras de Poliana. Atenção! As emissoras podem alterar o que vai acontecer de acordo com seus critérios. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Luisa se desespera e vai à escola em busca de Poliana. Luca Tuber e Guilherme são chamados à diretoria e Ruth exige a retirada do vídeo do ar. Um meme da Nadine viraliza no escritório e ela culpa a Joana. Guilherme procura Gleice e pergunta se ela acha que Jefferson o perdoará um dia. Eric tenta colar na prova e acaba deixando o Luí de levar a culpa. Ruth conversa com os professores da escola sobre o vídeo envolvendo Guilherme. Roger vai à escola furioso e invade a reunião. Poliana chega na escola e faz um discurso para todos sobre o jogo do contente. Sr. Pendleton descobre novas informações sobre o pianista misterioso. Luísa encontra Poliana na escola. Nadine confronta Joana sobre o meme e Roger chega. Cláudia recebe flores no trabalho. Gabriela visita Mirella e se mostra interessada em Vinícius. Luísa convida Afonso para almoçar. Sr. Pendleton manda entregar um piano em frente à padaria como uma isca para atrair o pianista misterioso. Débora tem uma crise de ciúme e discute com Marcelo. Guilherme leva Filipe ao shopping e a menina sofre uma tentativa de assalto pelos capangas de rato. O pianista misterioso aparece e toca o piano que Sr. Pendleton comprou. Guilherme corre atrás dos assaltantes e tem certeza de se trata dos capangas do rato. O pianista misterioso que, na verdade, é Bento, dá um show e todos aplaudem muito. Filipe chora muito e diz para Verônica que foi uma tentativa de sequestro. Poliana fica muito feliz em descobrir que Bento é o pianista e João fica enciumado. Rato fica furioso ao descobrir que Guilherme viu o rosto de mosquito, um de seus comparsas. Gabriela e Mirella gravam um vídeo sobre Luca Tuber. Roger se preocupa com Guilherme e vai para casa. Enquanto isso, o rapaz vai à procura de quem assustou sua irmã. Lorena fica brava com Durval por conta do encontro que ele terá com Cláudia. Yasmin também não gosta da ideia e fica chateada com a mãe. Poliana visita Sr. Pendleton e conta sobre seu discurso na escola e o pianista misterioso. Marcelo, Débora e João vão até a casa de Roger para saber notícias do que houve com Filipe e Guilherme. Raquel vai atrás de Guilherme. Durval vai buscar Cláudia para o jantar. Guilherme e Raquel veem Jefferson conversando com os capangas de rato. Poliana pergunta para Luísa como está a relação dela e de Afonso. Mário, Luíde, Lorena, Benício e Gael têm a ideia de conseguirem um drone para espionar o Sr. Pendleton. Jefferson diz para Guilherme e Raquel que não faz parte da gangue de rato. Marcelo chama João para ir embora da casa de Roger após uma discussão. Cláudia e Durval curtem um jantar romântico. Branca aconselha Mirella a fazer as pazes com Raquel. Guilherme vai para casa e leva a maior bronca de Roger. Benício e Gael pedem um drone de presente de aniversário para Cláudia. Poliana pergunta para Luísa porque ela não gosta do jogo do contente. O cachorro feijão faz sujeira no sofá e Débora se enfurece com João. Glória conversa com Guilherme sobre ele ter vergonha da própria família e o aconselha. Cláudia diz que dará o drone aos meninos, mas com algumas condições. Débora se desculpa com Marcelo por ter surtado com João e feijão. Poliana conversa com Ruth Iglesias sobre a possibilidade de Bento conseguir uma bolsa de estudos e descobre sobre um concurso de instituições beneficentes que pode ajudar financeiramente a escola que pode ser a solução. Nancy sente falta de Walt Disney e desabafa com Antônio. Brenda provoca Guilherme ao vê-lo chegando de motorista na escola. Filipa provoca Poliana novamente. Luca Tuber fica furioso com o vídeo de Mirella e ameaça prejudicá-la. Benício e Gael se esforçam na escola para receberem elogios da professora e conseguirem ganhar o drone. Poliana conversa com João, Luíde e Kessia sobre o plano para conseguir uma bolsa para Bento. Salvador tenta agradar Guilherme por descobrir que ele é neto de glória pessoa. Poliana procura Sr. Pendleton para pedir um patrocínio para escola no concurso entre as instituições. Otto procura Roger e conta sobre o patrocínio que ele dará para a escola Ruth All Art. Poliana descobre que o patrocínio deu certo e uma comemoração entre amigos acontece ao som de Bento ao piano. Marcelo encontra um envelope e desconfia se é verdade ou não que Débora não pode ter filhos. Gael, Benício, Mário e Lorena fazem uma verdadeira faxina em casa para agradar Cláudia e conseguirem o drone de presente. Raquel conversa com Fernanda pela internet e acaba chateada. Luí se declara para Sofia em frente a várias pessoas. Yasmin bagunça toda a casa para prejudicar o plano dos meninos. Roger tenta convencer Guilherme de que ele deve ter orgulho de sua família. Ciro e Gleice tentam uma nova conversa com Jefferson sobre ele estar ou não em companhia de Rato e seus capangas. Yasmin confessa para Cláudia que bagunçou toda a casa só para prejudicar os irmãos. Poliana conta para Luísa que tem esperanças de que Bento consiga estudar na Google Art. Gloria convida a Luísa para participar da competição de caridade representando o comitê do laço azul. Passam-se alguns dias e chega o dia da competição. Roger é o anfitrião do evento patrocinado por Otto. As representantes de diferentes comitês subem ao palco para cumprirem os desafios. Luca Tuber tenta se aproximar de Guilherme por conta de ele ser rico e acaba o provocando. Bento chega até a competição e Poliano recebe, apresentando-o para várias pessoas. Débora faz uma apresentação de dança representando o CLA e não agrada muito. Branca convida Antônio para se apresentar com ela na categoria dança e eles são muito aplaudidos. Débora flagra Marcelo conversando com Luísa nos bastidores. Gleice e Luísa disputam a competição de conhecimentos gerais. Mirela e Raquel se reaproximam. O comitê do laço azul e o comitê do laço pink empatam e as representantes são convidadas e defenderem o porquê devem ganhar.